Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje é Alanius da OCP. Olha aí, você foi produzido pela OCP, então as almas vêm de lá. Almas manufaturadas aí. É, quando não tem mais humano na Terra porque você já sugou de todo mundo, você tem que dar um jeito, né? É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanius da OCP, porque nós temos que falar, obviamente, de Robocop mais uma vez. A gente fizemos vídeos do personagem ontem aí, durante a semana e tudo. E hoje, cara, nós temos que fazer esse vídeo aqui trazendo referências do personagem, porque tem diversas que apareceram, tanto no trailer, quanto nos brutales que já foram revelados, quanto nesse trailer aí de Skins, Gears, do personagem também, meus amigos. Então, a gente vai citar cada uma delas aqui pra vocês, que aí a galera que não conhece o personagem vai passar a conhecê-lo um pouco mais, quem sabe até dá aquela curiosidade de assistir os filmes, entendeu? Robocop 1, 2. Pode assistir o 3 também, ele é meio capenguinha, mas ele é legal, é divertido. Mas antes de continuar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que está assistindo, e deixar o seu like embaixo, que vai no canal ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativa e poder ficar esperto e vem com a gente. Ativa esse sininho aí, cara. Sino, todas as notificações, acesse a nossa plataforma roxa lá de lives pra vocês não perderem nenhuma das nossas lives que está acontecendo aí durante a semana. O Alanius está olhando para você nesse exato momento. Chega nesse ponto, eu deixo pro Alanius, entendeu? Você não quer virar outro experimento da OCP, né? Então já sabe. Like, inscrição, sininho, segue a plataforma roxa. Já sabe, né? É isso aí, meus amigos. Então vamos lá. Começando aqui, Alanius, pela primeira referência, eu te passo a palavra pra você puxar aí, meu amigo. Robocop é um filme, acho que ele beira ali a ideia da ficção científica. Ele vem aí em cima de um futuro histórico, né? E ele traz uma ideia muito interessante, que é a ideia de como seria, né? Se a gente conseguisse aí ter policiais robôs, né? Como é que seria? Ele traz essa ideia, a visão de dentro do robô, ele traz coisas muito legais. Uma visão muito avançada da sua época, até. E a gente tem no Mortal Kombat 11 várias referências, primeira obra principalmente ali. Na minha perspectiva, foi a obra de destaque, né? De todos os filmes ali. É o melhor, é aquele que introduz a ideia da melhor forma ali, apresenta tudo, né? De uma maneira muito legal. E a primeira referência que a gente vai trazer é exatamente desse primeiro filme, que traz essa realidade pra gente, que é a arma que o Robocop usa, né? Pra vencer o Edge 209 ali, que, cara, é um traboco gigantesco. Que usa pra tirar uns caras dentro do jogo. Pois é, cara. É muito louco isso daí, porque aparece tanto no agarrão, quanto no Fatality do Robocop. Essa arma aí, entendeu? No primeiro filme, ela é utilizada pela gangue do Bodker, né? Porque o que acontece? Quando o Robocop prende ele a primeira vez, ele cagueta lá que ele trabalha pro Dick Jones. E a memória do Robocop, ela pode ser usada como prova, e ela grava tudo, entendeu? O que ele escuta. Então, o que o Dick Jones fala? Mano, dá um jeito de matar o Robocop. Aí o Clarence fala com ele, ó, então me dá armamento pesado aí, porque senão a gente não vai conseguir dar um jeito no robôzão lá. Aí é onde aparecem essas armas militares aí, super avançadas, que é um rifle gigantesco, meu filho. Que o tiro causa uma explosão, como vocês viram no trailer ali, entendeu? Aí eles usam essas armas no final do filme, para poder ir atrás do Robocop. E é legal, porque depois que acontece tudo isso aí, o Robocop vence geral ali, sai dessa situação. Quando ele vai lá no OCP para poder prender o Dick Jones, aí ele leva essa arma junto, porque ele sabe que o Ed Z19 vai estar lá, entendeu? Porque eles têm um primeiro embaixo, e a gente vai comentar aqui ainda. Aí é onde ele usa para poder destruir esse robôzão, que é muito lindo, cara. Ed Z19 chega lá, tipo, ó, você está estacionado em um local proibido. O Robocop só tira uma mão e... Sai daqui! Então, essa é a primeira referência para vocês entenderem o contexto completo do negócio aí, entendeu? A gente vai falando aqui, cara, partes do filme para vocês irem entendendo o que a gente está falando, e para vocês terem curiosidade de assistir depois também, porque é muito legal, vale a pena. E o próximo que a gente vai comentar, meu querido Alanius, é aquele espetinho na mão. A gente já comentou em vídeos passados aí, entendeu? Que ele usa nifatalites e tudo mais ali, até mesmo no wake-up que ele faz. É, na verdade, como o Alanius bem disse num vídeo anterior nosso aí, o USB do Robocop, entendeu? Porque nos computadores daquela época ali, não existia USB, essas coisas não. Era um negócio redondo, que você enfiava um espeto ali e tal, no caso do Robocop, e você fazia uma varredura em todo o sistema, inseria dados também e tudo mais. E o Robocop usa esse espetinho para poder acessar os computadores do OCP quando ele começa a voltar a si, né? A entender que ele não é simplesmente o Robocop, ele é o Alex Murphy também. E ele vai pesquisar quem o matou depois que ele tem um confronto com um cara no post de gasolina lá. E ele usa esse espetinho para poder saber tudo isso, entendeu? Entender quem o matou ele para depois ir atrás dos caras. É muito legal, cara. A gente precisa lembrar que na década de 80 ali, a gente não tinha computador como a gente tem hoje, né? Malemó, a gente tinha CD. Começa aí a ideia, né? A visão, a frente no tempo ali do Robocop de você ter um robô que, assim como o R2-D2, né? Vai lá e enfia o pluguezinho ali no computador, gira para lá, gira para cá e tal, e acessa tudo o mapa ali da base lá dos caras. O Robocop simplesmente acessa esse banco de dados da polícia lá, ele fecha a mão, tem um espeto muito louco ali, ele crava lá, vira, e acessa a informação. É muito louco e ele usa isso também como arma, né? Que é a referência que a gente tem, né? Dentro do Fatality. E dentro do filme, ali no momento, ele está tudo arrebentado lá, e tal, e o Mottker está em cima dele ali, e ele vai lá e fecha a mão assim. Aí sai o espeto, e ele puxa no pescoço do cara, assim. Exatamente, cara. Exatamente igual no Fatality, né? Porque a hora que ele bate, a hora que ele puxa, o Coringa sai com a mão assim, que é igualzinho, igualzinho acontece no filme, cara. Cara, é a mesma coisa, é incrível como é que eles tiveram essa preocupação de fazer exatamente a cena, entendeu? É como se tivesse o Bodker ali, só que é o personagem do Mortal Kombat 11. E uma outra que a gente tem que comentar aqui, cara, a gente até falou sobre isso no vídeo lá de apresentação de gameplay dele, quando a gente viu, é dele todo arrebentado, o corpo metálico dele todo amassado e tudo mais ali. Isso acontece, e eles colocaram no Mortal Kombat 11 por conta do primeiro embate que ele tem ali contra o Ed 209. Ele vai prender o Dick Jones depois que ele prende o outro cara lá, o Bodker, e ele descobre toda a verdade ali do que que tá rolando. E o Dick chama o Ed 209 pra poder dar um jeito no Robocop. E é muito foda, cara, esse embate deles, porque o Ed 209, velho, apesar do Robocop ser um robô foda, o Ed 209 é mais forte, cara. Ele é mais foda, ele tem um canhãozão no braço ali com mísseis também, não só metralhador, então ele é um robô mais parrudo, digamos assim. O confronto deles eu acho muito legal, porque é onde a gente vê o Robocop sentindo medo, cara. Depois dele tomar o supapo que ele toma lá, os tiros e tudo mais, ele fica todo amassado, a gente vê até mesmo nos capacetes do Robocop que mostraram nos Gears aí, um arranhado passando assim, no capacete dele. Isso acontece nos dois filmes, tá? E isso é nítido, cara, na luta lá contra o Ed 209, quando ele toma a primeira saraivada de tiro, que ele quebra todo ali, inclusive o capacete, tem um momento lá que eles dão um close na cara do Robocop, assim, a gente vê o olhinho dele assim, arregalado, a boca mostrando assim, ele meio que ofegante, parece? Na verdade eu não tava ofegante, mas dando aquela expressão de medo do personagem assim, sabe? Essa cena ela é muito foda e é por isso que eles trouxeram essa referência da skin aí no Mortal Kombat 11, cara. Uma outra referência que tem, que é muito legal, isso daí a gente viu no Fatality e em Totality, né? É o lance dele estourar a mão do oponente ali. No Fatality, né, ele estoura ali a mão do Coringa, que sai e olha assim, e no Brutality, ele arrebenta o cara no tiro, depois pisa na mão do cara e estoura a mão no tiro ali também. Essa cena, inclusive, do Brutality, ela é a cena da morte do Murphy invertida, com os capangas que acabam surpreendendo ele ali, o líder da gangue ele derruba, né, o Murphy e tal, pisa na mão dele e aí ele começa com uma dose assim, ele começa a virar e... estoura a mão dele. Eu vou falar com vocês, e a gente tá passando aí na tela pra vocês algumas cenas, mas essa a gente vai ter que dar uma cortada, porque ela não dá pra mostrar no YouTube, velho. O YouTube já é chato com esse negócio de Mortal Kombat 11, violência extrema e tudo mais, né? E Robocop, meu amigo, é muito nesse nível. Principalmente essa parte do assassinato do Murphy, que acontece no filme ali, entendeu? Mostra, de fato, tudo. A mão explodindo, eles fuzilando o Murphy, depois a balita ali na jaca, eles mostram isso tudo, velho. Mostram tudo no filme. Então a gente mostrou aí pra vocês alguns pedaços da cena que não ficam tão pesados de mostrar, mas se vocês quiserem ver o negócio completo, assistam o filme. Então a gente vê ali no Brutality, né? O inverso, né? Acontecendo ali, né? Eu acho muito legal eles terem feito isso aí, trago essa referência pro Mortal Kombat 11, porque é uma das cenas mais icônicas dos filmes do Robocop, entendeu? A morte do Murphy, pra depois ele ir pra essa transição de se tornar o Robocop. E a próxima referência que a gente tem que comentar aqui, meu querido Alanios, temos duas, na verdade, no Fatality do Robocop que acontece ali, que a primeira delas é o Eddie 209 aparecendo atrás do Robocop assim que ele abaixa, entendeu? A gente entende que ele abaixa pra poder pegar aquela Harmona lá militar avançada que a gente já comentou. Só que o Eddie 209, primeiro, ele faz as honras, saca? Porque ele chega ali com os canhãozões dele ali, começa a fuzilar o oponente igual louco e depois o Robocop levanta com a Harmona e dá o BEM! O tirão, né? Que faz a referência dele também explodindo o Eddie 209. Só que, nesse Robozão delicioso aí, além do Robocop, tem uma cena bem específica no filme também, que é pesada igual a do Murphy, porque eles não têm... Cara, eles não tinham freio nesse filme. Não tinham. 87, né, cara? Não tinha jeito, não tinha freio, não tinha essas frescurinhas que tem hoje em dia no YouTube. Só fazia e alegria, hein? O Eddie 209, ele é apresentado a primeira vez numa reunião, o Dick Jones tá mostrando lá pro chefão da empresa e tudo, né? Que vai ser o pacificador urbano lá da OCP pra poder dar um jeito nos crimes e eles transformarem a cidade numa empresa depois e tal. Aí, meu amigo, ele chamou um cara pra poder fazer uma demonstração. o cara aponta uma arma pro Eddie 209, o Eddie 209 se arma e fala, larga a arma aí, você tem 20 segundos pra obedecer. O cara larga a arma, mas não adianta, o Eddie 209 não vê ele largando a arma, deu um defeito. Ah, aí, meu amigo, pra quê? É só... É muito boa essa cena, cara. Os caras, tipo, não tão nem aí, assim, é uma cena impactante, porque eles estão numa reunião de negócios e o cara traz o Eddie pra apresentar o novo protótipo que ele tá ali pra garantir a segurança, né? E, de repente, dá pau no robô ali, e os caras não conseguem desligar, não conseguem fazer nada, coloca o cara na bala no meio da reunião. É uma cena forte. A gente tem que bater palmas pro diretor, que é o Paul Verhoeven, entendeu, que fez o primeiro filme. No segundo, não foi ele não, foi outro cara. Mas o Paul Verhoeven que começou com essa ideia e ela foi seguida um pouco ali no segundo filme, saca? Tantos programas de TV que a gente vai comentar que também é uma referência, quanto essa parada da violência. Uma referência que eu gostei muito de ver é uma referência à primeira, praticamente, cena de policiamento do Robocop, né? Ele encontra uma moça ali, né? Que tá correndo risco de ser abusada ali, né? Dois caras ali. Nesse momento, ele chega, né? Fala pros caras pararem ali e tal, e um dos caras dá uma gravata na moça ali, levanta ela pra tentar se proteger, e aí ele vai lá e mira direitinho, assim, no vestido dela, no meio das pernas, e dá um tiro no palco do cara ali. Uma cena muito boa, né? E a gente tem isso daí em dois momentos, né? Também no Fatality e também no Fatality do Robocop, né? Sim, é uma cena muito icônica do filme, cara, porque mostra o quão avançado o Robocop é, entendeu? Ele conseguir calcular a trajetória da bala de forma que ele vai pegar no cara sem encostar na mulher, calculando basicamente o tamanho deles ali. Então, assim, é muito legal essa cena, ela é icônica, e você vê o cara depois lá, porque, igual a gente falou, esse filme não tem freio. Aí a gente vê o negócio manchado ali, a grosera, e o cara lá, aaaaaaah, sofrendo, eu falei, ai meu Deus, eu tô sofrendo junto aqui, gente. É complicado esse negócio, entendeu? E ficou legal, cara, tanto no Fatality quanto no Brutality, principalmente no Brutality, que ele fala, halt, aí o cara levanta as mãos e tal, aí ele, ah, quer saber? Pá! É muito bom, cara. E pra poder fechar aqui, Alannius, com relação às referências que a gente teve até agora, porque com certeza deve ter mais, a gente tem na tela final que eles mostram lá nos Gears, Skins e tudo mais, que foi o vídeo que a gente lançou ontem pra vocês, uma cena parecendo uma propaganda, um jornal, alguma coisa do gênero assim, com o Robocop falando que o crime não compensa. Essa já é a primeira referência, porque é clássico e característico nos filmes do Robocop, tanto 1 quanto 2, eu não lembro se o 3 tem, mas sempre tem umas partes onde mostram programas de TV mostrando a situação no mundo, tanto em Detroit, onde eles estão vivendo, quanto no mundo afora mesmo, entendeu? Eles falam até de usinas explodindo, pessoas que tentam avançar na vida, mas não conseguem, umas propagandas zoadas lá que a OCP faz para poder divulgar os produtos dela, então isso é muito intrínseco nos dois filmes. E eles colocaram isso na tela final, cara, numa pose de vitória do Robocop. É muito legal, Alannius. Nossa! Essa cena do telejornal ela é marcante porque é ela que conta para a gente qual que é a situação do mundo. Primeiro o filme começa, né, com os caras fazendo propaganda de um coração artificial, né, o médico passa lá e pega o coração e mostra, né, e tal, e ele sai, ele volta e fala assim, e lembre-se, nós nos importamos. É demais, cara, essa é uma das partes mais legais do filme e eles trazem isso tanto no 1 quanto no 2. Só que não para por aí, cara, ainda nessa tela final desse trailer que a gente mostrou para vocês no vídeo de ontem, tem algumas frases lá embaixo, alguns textinhos na verdade passando e tem 3 lá. Dois deles são referências diretas aos filmes do Robocop também. O primeiro textinho que passa é com relação ao conselheiro Ron Miller ter sido sentenciado à prisão. Para quem não lembra, cara, e realmente eu e Alannius a gente teve que pesquisar para poder lembrar o nome do cara ali, quem que era ele. Quando o Robocop começa o seu policiamento como o Alannius falou, ele ajuda a mulher lá e tudo mais, ele vai mostrando ali, ele resolvendo alguns crimes e um dos crimes que ele resolve é desse conselheiro que ele está em um prédio lá isolado, com reféns e tudo mais e começa a fazer um monte de exigência e o Robocop entra lá, fala, distraiam ele aí que eu vou entrar lá para poder tentar resolver a situação. Aí o Robocop, mano, simplesmente quebra uma parede, puxa o cara, aí depois ele joga o cara pela janela. Aí a gente tem esse textinho na tela final depois mostrando que o Robocop deteu o cara e tal e ele foi sentenciado à prisão depois. Olha que legal. A gente teve que ir atrás, como o Caio comentou, a gente não lembrava, mas é uma cena muito legal. Na hora que a gente viu o nome, viu o cara, falou, caramba, essa cena, nossa, que da hora. O momento seguinte, a segunda frase que tem é também uma referência que, meu, se você bater o olho e sacar na hora, você é muito fã. É uma referência de uma empresa que fez um jogo chamado Nuken, que é um jogo dos irmãos Butler ali e aí fala que eles bateram o recorde no ano, né? É uma referência à galera que tá ligada a esse jogo Nuken, né? Que você vê lá a propaganda, Nuken e tal e nem se liga do que é, entendeu? Eles colocaram essa referência bem sutil, velho, nessa tela final do Mortal Kombat 11. Ô, eu vou falar com você, os caras são muito foda, velho. Porque a gente bateu o olho ali e eu falei, cara, isso é do filme, deixa eu pesquisar. A gente foi, pesquisou e lembrou que realmente, mano, é muito foda. E a última frase ali é uma referência, na verdade, ao Mortal Kombat 11, entendeu? Falando que o Johnny Cage vai estrelar uma nova série. E a parte interessante é que nessa época de isolamento e tudo mais, como que é a série que o Johnny Cage vai estrelar? Uma web série. Vai começar a streamar uma série nova, olha que louco. Cara, é muito foda. A Netherrealm, ela capricha demais, mano, eu gosto muito de ver a criatividade deles em cima dessas coisas aí, porque eles juntam coisas da nossa realidade ou então da ficção científica, de filmes que a gente tá acostumado aí, dos personagens que eles trazem, e colocam como se fosse um presente pros fãs, entendeu? Principalmente de quem gosta dos personagens igual a gente gosta do Robocop. E essas são todas as referências que a gente tem pra poder passar pra vocês por enquanto, porque devem ter muitas mais. A gente comentou até do capacete no vídeo passado já. E assim que forem saindo mais coisas do Robocop, a gente vai atualizar esse vídeo de referência e trazer mais aqui pra vocês, beleza, meus amigos? Agora a gente passa a palavra pra você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou. Vocês sacaram todas essas referências que a gente comentou aqui de primeira quando vocês assistiram os trailers, Brutarities, esse trailer dos Gears e tudo mais aí também? Comentem aqui embaixo, cara, a gente vai adorar ver a opinião de todo mundo. Você ficou curioso pra poder ver o filme do Robocop? Comenta aqui embaixo também. E não se esqueça no momento de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não ter uma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, você deu as molhadas no popinho esquerdo e direita de canal de vocês. Até mais. Pô, boas. Eu, ele e o Caio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho